Olá pessoal, vamos para a aula 486, que é o início da Física Moderna. Pois bem, vamos então à primeira aula, a aula introdutória sobre a Física Moderna. A Física, pessoal, começa lá na Grécia Antiga, com Aristóteles. Por que a gente diz que começa lá? Porque o Aristóteles já ensaiava a explicação dos movimentos. Lá com Aristóteles, ele dizia que tinha o lugar natural, então uma pedra cai porque o lugar natural dela é no chão. A fumaça, ela sobe porque o lugar natural dela é lá em cima. Dois mil anos se passaram depois de Aristóteles e surgiu revolucionando, então, A Física, na verdade, na época de Aristóteles, nem era considerada uma Física, se estudava tudo, Filosofia se estudava toda a Natureza. A Física como uma Ciência, ela começou ali com Galileu, Isaac Newton, dois mil anos depois. Essas ideias de Aristóteles permaneceram por dois mil anos, quase. E com Galileu e Isaac Newton, nós temos aí o início da mecânica clássica. O Galileu, ele estipulou, ele fez todo um estudo sobre referenciais inerciais, sobre o movimento ser relativo, sobre não ser. Aquela história que nós já vimos em aulas anteriores. Uma pessoa está dentro de um ônibus, o ônibus está em movimento em relação ao solo. A pessoa está em movimento? Resposta. Depende. A pessoa está em repouso em relação ao ônibus, mas a pessoa está em movimento em relação ao solo. Esta é a relatividade de Galileu. O Isaac Newton, com as suas leis de Newton, as suas observações sobre o movimento dos planetas, a gravitação universal de Isaac Newton. Duzentos anos se passam. Isso nós estamos falando do século XVI, XV e XVI, XVII. Isaac Newton, 1666, o ano miráblis do Isaac Newton, 1666, século XVII. Se passam aí cerca de duzentos anos e no século XIX, no final do século XIX, se achava que praticamente tudo já tinha sido descoberto. Tudo na física já tinha sido descoberto. Não era por menos, porque foi uma época de grande desenvolvimento, o século XVIII e XIX, principalmente, no ramo da eletricidade, da termodinâmica, do magnetismo, das ondas luminosas. Por exemplo, na termodinâmica nós temos nomes como o Clausius, o Boltzmann, nomes fortes na termodinâmica. Nós temos na eletricidade o Volta, o Ampere, e nós temos no eletromagnetismo. O Maxwell, James Clark Maxwell, revolucionou o eletromagnetismo. Então, os caras ingenuamente achavam que, no final do século XIX, tudo que tinha para ser descoberto, estava já descoberto. Só precisava aprimorar algumas coisas. Só que tinha algumas pedras nos sapatos desses cientistas. Porque havia alguns experimentos que não eram explicados. Por exemplo, o efeito fotoelétrico. Efeito fotoelétrico nós vamos discutir na física moderna. O efeito fotoelétrico, quando luz consegue arrancar elétrons. O Hertz, Henrique Hertz, não conseguiu explicar o efeito fotoelétrico. Ele tentou se basear nas teorias eletromagnéticas e não conseguiu. O efeito fotoelétrico era um experimento que era uma pedra no sapato. Então, nós temos efeito fotoelétrico. Outro experimento que nós tínhamos é o experimento do éter, pessoal. Tem uma história, eu vou falar na próxima aula, do éter. Achava-se que as ondas eletromagnéticas necessitavam de um éter, um meio etéreo. As ondas, a luz e as outras ondas eletromagnéticas necessitavam dessas ondas, desse éter para se propagar, porque todas as ondas se necessitavam. E aí teve um experimento do Michael, Saul e Morley. E esse experimento mostrou que não precisava ter éter. Então, nós temos o experimento do éter, mostrando que não precisava ter éter, já era uma discordância. Nós tínhamos aí um terceiro experimento, nós tínhamos um efeito fotoelétrico, e um terceiro experimento, que era o seguinte, pessoal. A radiação de corpo negro. Corpos quentes, vamos ver, é a chamada radiação de corpo negro. Corpos quentes aquecidos emitem radiação. E eles tinham um experimento, e esse experimento mostrava como é que se comportava as radiações emitidas de acordo com o comprimento de onda, de acordo com se era a luz que emitia, se era infravermelho. E tinha um problema que a teoria eletromagnética para esses corpos quentes não fechava com o experimento. Então, nós temos três grandes experimentos que não conseguiram ser explicados com a física clássica. O que aconteceu? Em 1900, um cara chamado Max Planck introduziu a teoria quântica, a teoria dos quantas. E o que ele conseguiu? Ele conseguiu, com a teoria quântica, explicar a... o quê? Aquela radiação do corpo quente. Ele conseguiu, com a sua teoria quântica, fechar o experimento com uma teoria. Opa! Nem tudo já tinha sido descoberto. Então, algum dos experimentos que era falho com as teorias clássicas, começou então com a teoria quântica ser explicado. O outro, em 1905, Albert Einstein. O Einstein, em 1905, que é o ano mirabilis. O que é o ano mirabilis? Quer dizer, é o ano do milagre do Einstein, em 1905. Ele escreveu um artigo que explicava o efeito fotoelétrico, baseando-se na teoria quântica. E um outro, sobre a relatividade restrita. Porque tinha alguns fenômenos eletromagnéticos que não funcionavam com os referenciais, usando aquela relatividade de Galileu. Então, o Albert Einstein inventou uma nova relatividade para essas ondas eletromagnéticas, para velocidades próximas da luz. Então, é considerada a física moderna após, então, 1900. Que teve 1900 e 1905, com Max Planck, Albert Einstein e alguns caras que nós vamos falar de agora em diante. Então, essa é uma divisão na física. Física clássica até 1900. Até final do século XIX. Entrando já no século XX, na verdade, no último ano do século XIX, nós temos a tal da física moderna. Então, com a física quântica, com a relatividade, e também nós vamos ver mais tarde com a física nuclear. Tá certo? Então, essa aula introdutória é para mostrar o que nós vamos estudar na física moderna. Tá certo? Então, essa aula está encerrada. Até a próxima aula. Até. Abraço.